Fala vídeo que fala Night, bem-vindos a mais um vídeo no canal, dessa vez com mais um videozinho de Hi-Bone Friends, o joguinho de terror do Blue, o monstro azul do mal, velho. Hoje a gente vai jogar aqui Hi-Bone Friends e vamos acabar revelando o novo personagem que será lançado no capítulo 2. Sim, existe já o novo personagem e hoje veremos isso e, velho, é muito louco. Como sabemos, todos os personagens que são lançados no game são coloridos, porque eles são os amigos do arco-íris e o arco-íris existe várias cores diferentes. Então provavelmente o novo personagem é uma dessas cores e quando vocês verem ele vai ser a coisa mais insana do mundo. Então bora jogar, bora ver esse novo personagem e bora lá. Se é novo no canal, goste de Roblox, goste de Pop Playtime, FNAF, jogos de terror em geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeo todos os dias aqui, mesmo se o YouTube não se inscreve, se ele buga, é entrar que todo dia tem vídeo, beleza? Antes de a gente começar, mens, eu quero comprar essa caixa, porque essa caixa é uma das caixas que está praticamente de graça. Se liga. A caixa do Blue. E eu quero comprar também uma caixa misteriosa, velho, que é o pacote lunar. Antes de a gente começar, a gente vai jogar aqui no pacote lunar pra ver se a gente tem sorte de pegar uma caixa. Por favor, a caixa preta, a caixa preta. Em comum! Nice, men! Pegamos uma caixa que é rara, velho! Mano, pegamos uma caixa rara, se liga! Nossa, que caixa top, velho! Vamos estreá-la aqui no novo jogo, bora! Bora, 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 bora! Temos essas caixas aqui, estamos com quatro caixas totalmente diferentes. Olha isso, mano, a caixa dessa aqui também é bonita. Que da hora, gostei muito dessa caixa, men's. What the fuck? É muito bonita! É muito colorida e bonita, mano! Ok, espero que eu consiga me livrar do novo monstro do capítulo 2. Espero eu, né? Espero eu, porque o bicho é feio. Vamos jogar e bora revelar, mano. Qual que é o novo monstro, velho? Caramba, velho, tô ansioso pra vocês verem. Eu já vi mais ou menos, só que eu não sei qual que é o poder dele, o que ele deixa de fazer, o que ele faz. Eu não sei ainda. Vamos descobrir, vamos descobrir. Caramba, velho. Tô muito ansioso, mano. E praticamente pra gente revelar ele e ver ele, a gente precisa jogar um pouquinho o game. Então vamos jogar um pouquinho. Vamos ver se a gente chega até a parte do personagem, porque são três por enquanto. O laranja, que é aquele bichinho pequenininho. O blue, que é o bicho grandão, gordão, que vai pisando e vai fazendo mó barulheira. E temos também o roxinildo, aquele lá que puxa. Não, são quatro. Tem o green também. Tem o green. E agora, vamos ter o yellow, velho. O yellow. Que vai ser um personagem muito louco, porque ele parece tipo um boneco, tá ligado? Mano, eu queria muito outras caixas. Essa daqui é 500, velho. Mano, é 500, velho, essa caixa. 500 diamante. E eu queria muito a caixa preta, velho. Ela é a mais bonita de todas, mano. Essa daqui, ó. A caixa de carbono é muito bonita, velho. Mas tudo bem. Uma hora a gente pega. Foi levado. Eu queria saber o que acontece quando o personagem é levado, porque ele não vira um monstro. Olha o tanto de gente. Bem-vindo, eu preciso da sua ajuda. Nossa, tem bastante gente jogando com a gente hoje, mans. Muita gente. Uou. Meus blocos caíram. Tudo o que você precisa fazer é encontrá-los e colocá-los de volta. Boa sorte. Ok, senhor. Já estou especialista nesse game. Bora. Olha a menininha. Tá muito mais rápido que eu, velho. Eu vou pegar primeiro. Ah, que ódio. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Dedo no B. Olha que caixa bonita, velho. A caixa está muito bonita, mano. Vamos lá. Ele está aqui. Se esconde, senhora. Se esconde, senhora. Ele está vindo. Rápido. Cuidado, senhor. Cuidado. Matou. Pegou. Pegou. Ah, ela pegou na minha frente, mans. Vamos descer aqui. Ó, essas são as cores reveladas de todos os monstros que irão aparecer em Highbone Friends. Por enquanto, temos a cor azul. Temos a cor roxa. Temos a cor verde. E temos mais uma cor, velho. A laranja, no caso, né? Caramba, a gente tem bastante cor. Agora falta a yellow. Ó, tá vendo? Tá faltando... A única cor que não aparece aqui ainda, que a gente não sabe que tem ainda, é o yellow. E o rosa. São os dois personagens que não apareceram ainda dentro do game. Então, são os dois que vão ter atualização e vão aparecer no capítulo 2. No novo capítulo. Dois personagens novos. O amarelo e o rosa. Vamos lá. Amarelo e rosa, velho. Os personagens que faltam. Aqui é de onde o green vem. Eu não consigo ver. É agoniante porque o B, ele fica muito longe do meu dedinho. Eu preciso esticar o dedo lá na ponta, velho, pra conseguir. Aqui, deixa eu ver se tem mais referências por aqui do personagem novo. Aqui tá... Hello? Por enquanto, nada. Não escape. Beleza. Então, a gente tem muitas referências dentro do game, velho. Aquela é uma das referências de todas as cores dos monstros. Aqui também tem referências das cores. Então, tudo que a gente vê no jogo é as cores e referências dos personagens que terão aqui no Highbound Friends. Então, o amarelo e o rosa são os que não apareceram... São os que não apareceram ainda. É, eu acho que todo mundo já pegou... Ai! Não, 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 não. Blue, 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 blue. Se esconde! Nossa senhora! Eu não sabia que o blue arrancava a cabeça do boneco, velho. Pra mim, ele matava só o boneco. Ele arrancou a cabeça da bonequita. Vocês sabem disso? Que ele arrancou a cabeça. Tá foda. Senhor, você tá beijando a parede? Você tá bem? Senhor, se esconde rápido. Não! Não! Que droga, velho. Falta apenas quatro... Quatro blocos, velho. Sai daqui, blue! Ah, na minha caixa também tem referências do novo personagem, ó. Rosa. E amarelo. Pior que a gente tá indo pelo lado que ele foi, mano. A gente é muito burro. Calma. Mano, tem alguém... Ah, tá com esse cara aqui o bloco, ó. Talvez deve ser um dos últimos. Corre lá, man. Coloca o bloco. Colocou. Ok. 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 Bora. Vou correr. Ele viu! Ai, meu Deus! Não, não, não. Blu, 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 blu. Corre, 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 corre. Me escondi. Me escondi. Me escondi. Eu não vou. Eu não vou. Ele foi atrás do cara. Não, ele foi embora. Bora, eu acho que o cara pegou todos os blocos que precisavam. E aí, men, você pegou todos os blocos? Podemos fugir? Então, bora. Então, bora. Eu quero ver se quando aparecer outro personagem, se vai aparecer mais uma referência do próximo monstro. E depois que a gente vê se tem alguma referência ou não, a gente vai direto lá no outro jogo pra ver o novo personagem que foi revelado. Foi solto, mano. Praticamente alguém descobriu esse personagem e colocou dentro de outro jogo pra gente analisar e ver, mano. E é um personagem muito louco. Muito doido. Olha o green. Então, por enquanto. Blue, green, orange e roxinho, mano. Esses são os personagens que tem. E o próximo vai ser o yellow e o pink. Olha isso, mano. Veterano 7. O cara já passou 7 vezes, men. What the fuck? Eu passei 3. Não. É, 3. 3 vezes eu passei. Aqui a gente também consegue ver referências dos personagens, as cores. A rosa tá aqui em cima da cama. Tá vendo? Então, os próximos personagens é amarelo e rosa. Mano, a minha caixa é muito bonita. Se liga, velho. É uma caixa rara a minha. Oh, a caixa do cara é um baú, mano. Que da hora, velho. Agora eu quero ver se vai aparecer alguma referência agora, velho. Parece que o green está acordado. Acho que ele sabe que você está aí. Não precisa se preocupar com ele. Ele é cego. Com toda a certeza eu não vou me preocupar com um bicho verde gigantesco correndo atrás de mim, né, senhor? Simplesmente não vou me preocupar. Vou deixar do jeito que tá. Bora. Só pegar o saquinho de comida, mano. Eu queria saber como que as pessoas correm mais rápido que eu. Só isso. Cadê ele? Eu jurava que ele tava aqui. Aqui tem pilhas. Aqui tem um caderno. Tem uma escrita ali com as cores, tá vendo? Azul, laranja, verde, amarelo, rosa e vermelho. Mano, esses são os personagens que vão aparecer dentro do game, meu velho. Tem muita referência. Colocaram muita referência sobre os personagens que vão aparecer, tá ligado? Deixa eu vir aqui e colocar a comidinha aqui. Tem que ir na frente. Coloquei uma de 15. Bora! Eu quero achar o green, mano. Eu quero muito achar o green. ver se a gente consegue achar ele. Nossa, que susto! Green! Hello! Cadê o green, mano? Eu quero ver como que o green mata antes da gente ir pro outro jogo. Vou descer aqui. O que? O que? Mas falaram que o green era cego, mano. Como que ele me viu chegando ali? Ah, o que aconteceu? O que que aconteceu, mains? Eu não entendi nada. Voltando para o lobby. Ok. Voltamos, morremos. Morremos para o green, logicamente. O green devora a gente. Já o blue, ele quebra a gente no meio. E agora, vamos entrar no outro game e ver o novo personagem, velho. Bora lá. Vamos entrar aqui no Beckham Tick e bora ver o novo personagem que foi revelado e foi soltado na net para todo mundo acabar descobrindo esse personagem. Foi revelado, velho. Foi revelado, finalmente. E agora saberemos como é esse personagem, velho. Bora lá. Olha o Sonic, velho. A gente vem aqui. O que que é isso, mano? Entrei. Aqui tem o orange que a gente consegue ver que é o monstro laranjinha. Tem o roxinho. Tem o blue. Tem o nome deles ali? Bambi. Não sei. Tem uns nomes estranhos, velho. E aqui a gente consegue ver o novo personagem, velho. Duas cores diferentes. A cor real dele e uma cor totalmente diferente, velho. Que é o amarelo, o vermelho, o azul. É como se fosse a combinação de todos os personagens. E aqui a gente consegue ler. Amigos amarelos, realmente não falsam. 2021. Modelo vazado. Então, praticamente, isso aqui vazou e todo mundo acabou descobrindo qual que é o novo personagem. E se liga, mano. Olha o novo personagem do Raibon Friends que vai lançar no capítulo 2. Que vai aparecer no game daqui a um tempo. Deixa eu ver se ele tem algum ataque. Não, ele só mexe os dedos. Olha isso, velho. O personagem gigantesco. Mas imagina você andando e, de repente, um personagem desse tamanho te persegue dentro do game. Porque, praticamente, eu acredito que o blue ele não morreu. Ele vai voltar. E agora, o monstro yellow, esse brinquedo aqui, esse monstro, vai acabar... Que isso? Que loucura. Será que vai ser essa a voz dele, Mens? Deixa eu sair daqui. Deixa eu ver se eu consigo sair. Saí. Se liga no tamanho do bicho, velho. O novo personagem secreto que vai lançar no capítulo 2 é gigantesco, mano. E eu tô achando que vai ser na floresta do game. Porque, praticamente, depois que a gente acaba escapando, ele acaba aparecendo na floresta do jogo, né, mano? Porque é lá por lá a única saída que vamos ter. E o blue vai acabar voltando, escapando daquele lugar que ele está preso, velho. Caraca, muito louco, velho. Muito louco. Eu estou muito ansioso pra ver o yellow dentro do Highbone Friends e com todos seus amigos coloridos. Então, pessoal, esse é o vídeo do novo personagem vazado que acabamos encontrando aqui, descobrindo o novo personagem do capítulo 2. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Se é novo no canal, goste de Highbone Friends, Pop Playtime, FNAF, Jogo de Terranho em geral e muito mais. Se inscreve, ativa o sininho que eu posto vídeos todos os dias aqui. E muito obrigado dos comentários que acharam do novo personagem. Valeu, falou e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri